Se você vier, pro que der e vier, Comigo, Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva, Se a chuva cair, e se você vier, até onde a gente chegar, Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, Nesse dia branco, se branco ele for, Esse tanto, esse canto de amor, Se você quiser, e vier, pro que der, e vier, Comigo, Se você vier, pro que der, e vier, Comigo, Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva, Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar, Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, E nesse dia branco, se branco ele for, Nesse canto, esse tão grande amor, Grande amor, se você quiser, e vier, Pro que der, e vier, Comigo, 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 com xi! Amém. Bem-vindos todos para esta celebração do testemunho e da confirmação do amor. Amar é experimentar a plenitude do amor. Amém. 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 O que é que é isso? É melhor do que é isso? É melhor do que é isso. I swear to you, you're much bigger than two To tell me it's all right A sweet song Every song is a symphony But everything's a waterfall It's a waterfall It's a waterfall It's a waterfall And everything's a mirror It's a waterfall So you can't hurt Hurt me back But still I am It's a waterfall It's a waterfall It was a waterfall It's a waterfall It's a waterfall Emptia, emptia, emptia Uma salva de palmas para esse casal maravilhoso!